Música São cada vez mais as empresas que recorrem às redes sociais para sobreviver, armas valiosas para o negócio, mas será que ainda aproveitam o seu potencial? De acordo com as previsões dos especialistas, a tendência é para que o recurso a estes canais continue a aumentar. Com estruturas de marketing e comunicação dedicadas à exploração de oportunidades nestas plataformas, pequenas e médias empresas procuram nos serviços sociais uma forma de estender a sua visibilidade a potenciais clientes. Serão então as redes sociais o futuro das nossas empresas. É este o tema do programa de hoje e por isso são nossos convidados Carla Duarte, consultora financeira. Está também connosco António Coelho, vereador da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, Pedro Ribeiro, da empresa Fora de Horas, e ainda Vasco Marques, do Portal do Sucesso. Sejam todos muito bem-vindos ao Conselhos e Negócios. Seja também muito bem-vindo, Rogério Gomes. Olá. Bem-vindos então a este Conselhos e Negócios. Já pela introdução já percebemos que as redes sociais não são hoje apenas uma maneira de falarmos com os nossos amigos ou nos divertimos em alguma coisa, são também oportunidades de negócios. Temos connosco Vasco Marques, responsável pelo Portal do Sucesso, que é uma empresa de consultoria nesta área. Quer dizer-lhes um bocadinho um pouco o que é empreendedor, antes de fazer a primeira pergunta, digamos, para o debate. Sou um dos fundadores da empresa, do Portal do Sucesso, que presta serviços, entre outras áreas, na área de redes sociais, marketing digital e negócios na internet. E temos vindo a verificar, especialmente nos últimos dois anos, que há cada vez mais procura nesta área de redes sociais e marketing digital. Porquê? Porque as empresas conseguem, com um menor investimento, obter resultados muito interessantes. Naturalmente não podemos esquecer o offline, ou seja, o mundo físico também é importante, marketing tradicional, mas é um excelente complemento e acumular com a crise que transforma uma oportunidade à área digital, há também a massificação do acesso à internet, que cada vez é maior, e também os dispositivos móveis que faz com que qualquer pessoa tenha acesso. Claro. Portanto, antes de pensar em abrir uma empresa, ou antes de pôr a minha empresa na net, na rede, aconselhava-me a ir ter consigo. Duas ou três dicas que eu pudesse aproveitar de imediato? É muito importante, não só as redes sociais, mas pensar de uma forma integradora, ou seja, quando se cria a empresa, e ainda bem que o processo é facilidade de criação da empresa, é importante o registro do domínio, ou seja, a pessoa ter um website para a empresa, e depois a página no Facebook, o canal no YouTube, presença no Google+, e no próprio motor de pesquisa, e outras ferramentas que vão acabar por integrar no website que deve ser sempre o canal central de comunicação, que depois então propaga e integra com as redes sociais. A ideia que existe é que fazer isso numa fase inicial tem um custo, é barato, em princípio, mas depois é preciso alguém para gerir toda essa comunicação. Sim, sim. É preciso ter gente dedicada das empresas para essa tarefa? É preciso ter gente com muitas competências, e ao contrário daquilo que as pessoas pensam, especialmente para as redes sociais, é preciso ter as pessoas mais competentes nesta área. E a prova disso são os casos que vemos, mesmo com grandes empresas, em Portugal e no mundo, em que há coisas que correm mal. Porquê? Porque não foi devidamente planeado, e porque não estavam os profissionais, ou com formação específica, ou não estavam preparados para isso. Porquê? Tem que ser um profissional que perceba de comunicação, de redes sociais, tecnicamente, que perceba de empresa, perceba de comunicação, perceba de marketing, ou seja, na minha opinião, é provavelmente das tarefas mais exigentes, do ponto de vista de comunicação, que uma empresa pode ter. E que posso ter... Estamos precisamente agora a ver o site. O que é que as pessoas podem encontrar? Portanto, neste site podem ver informação, tanto dos eventos que fazemos gratuitos, sensibilização, às empresas, fazemos por todo o país, mais no norte, já que a nossa sede e os escritórios são no norte, mas também as empresas podem fazer formação connosco, ou mesmo consultoria, nestas áreas de redes sociais e de marketing digital. Falando na formação deste tipo de quadros, a sua empresa deverá dar formação? Sim, sim, damos formação, ou para grupos, ou mesmo na empresa. Portanto, aconselho a qualquer maneira a ter alguém carregado com a formação específica para... Sim, é sempre muito importante, se a pessoa adquirir competências, seja de que forma for, é muito importante adquirir competências, porque senão não vai tirar partido do digital. Se calhar pode achar que tem resultados, mas se não tiver a formação adequada não está a tirar tanto partido, ou poderá vir a acontecer coisas menos interessantes, é uma questão de tempo. A perspectiva da presença de uma empresa numa rede social é uma perspectiva de marketing ou também de venda? Desde duas coisas, portanto, é importante, aliás, e dentro do marketing, a própria venda, é importante, portanto, pode assumir várias características, ou seja, pode ser algum tipo de empresa que é só para venda, se bem que a sua comunicação não pode estar só orientada para venda, é um aspecto mais técnico. Mas a venda para o Facebook é uma coisa normal? É, aliás... Poder-se a conhecer é normal, porque toda a gente vê aí... Exatamente, pode ter, exatamente, tal como diz, pode ter um aspecto de notoriedade, de branding, de venda, de comunicação, de fidelização de cliente, de suporte, portanto, pode ter vários objetivos. E um dos aspectos importantes no planeamento das redes sociais é precisamente definir qual é o objetivo principal, porque muitas empresas não sabem bem qual é, quando vão para as redes sociais. Foram essas ideias base que transmitiram no workshop que fizeram recentemente, dia 22 de Exatamente. Quem é que estava lá, quem é que estava no workshop e que teve acesso a estas informações, também pode ver no site. Tivemos empresas, não só do Porto, mas de outras zonas, incluindo de Lisboa, que vieram a esta formação, e portanto fazemos uma formação intensiva em que permitiu com que, num dia, as pessoas saibam desde a parte estratégica, planeamento, comunicação de marketing, mas também a parte técnica, ou seja, a personalização da página do Facebook, que é uma coisa que poucas empresas sabem que é possível fazer, personalizar para que o Facebook, a sua página, tenha as funcionalidades que a empresa quer, seja uma loja online, seja inscrição na newsletter, seja suporte a cliente, ou outro tipo de funcionalidade. E nesta altura já falamos de empresas de qualquer área, que querem ter uma página no Facebook. Sim, sim. A presença no Facebook ou numa rede social substitui o site da empresa? Não. É uma boa questão, porque há muitas empresas, especialmente as empresas que estão a ser lançadas, ou pequenas empresas sem capacidade financeira, o que é que elas fazem? Criam uma página no Facebook e não têm o website, mas, apesar disso não ser o mais aconselhável, é um fenómeno interessante, porque faz com que a empresa perceba que tem que estar no digital. E atrás disso, se for bem feito, acaba depois de pensar, ok, vou precisar de um website, porque é interessante e integro as duas funcionalidades que vocês. Mas o que é que o website faz que a gente não pode fazer na rede social? Muitas coisas. A principal diferença é que, no website, eu tenho total controlo da plataforma e dos conteúdos. No Facebook, há outra rede social, estamos a falar mais do Facebook, porque é que tem mais utilizadores, mas há outras que são igualmente importantes, de acordo com o nicho. Mas, no Facebook, nós não temos total controle na plataforma, nem na plataforma, nem nos conteúdos. E como não é nossa, e tudo tem seu ciclo de vida, como aprendemos em Marte, o Facebook ainda terá o seu ciclo de vida razoavelmente interessante, mas o website, nós controlamos totalmente a plataforma, está no nosso servidor, os conteúdos são nossos. Quando alguém pesquisa no Google, vai ter o nosso website. Se eu faço publicidade no Google, deve sempre apontar para o website, nunca para o Facebook, por várias razões. E, portanto, é lá que aparece. Portanto, no Google, a nossa... Tem um processo de segurança da própria empresa, ter os seus conteúdos controlados. Exato, e dá outra credibilidade. Portanto, o website acaba por ter uma estrutura mais adaptada, com mais funcionalidades e mais conteúdo. E vamos, precisamente, então, conhecer uma parte... Eu aproveitava, digamos, a capacidade de consultoria, de resposta, para lhe fazer uma pergunta em relação a uma rede social deste género, institucional. No fundo, estamos a falar de uma instituição que tem uma presença na rede social e que, aparentemente, é bastante consultada ou bastante visitada. Não é um bocadinho estranho que no Facebook, que é uma coisa assim um bocado ligeira, estas páginas institucionais tenham este... suscite este interesse. Eu acho que é uma excelente ideia, e, aliás, vimos aqui três casos bastante distintos, que enriquecem ainda mais. Mas, realmente, no caso da autarquia, acho que é muito importante. Eu conheço vários casos, também, de sucesso, de autarquias que implementam, em que os fãs, portanto, que seguem a página, realmente gostam muito de serviço. E pode ser utilizado para o que referiu, e, portanto, foi um excelente exemplo. Por exemplo, há problemas no trânsito. Os próprios fãs publicam fotografias ou informam, portanto, acabam por ser os próprios fãs com a autarquia a moderar ou a gerir, que prestam serviço útil. Portanto, era como estava a dizer há pouco, que é no Facebook que tem mais utilizadores, a qualquer hora do dia. É, realmente, a rede social tem mais utilizadores. No Portugal, 90% das pessoas que têm internet tem Facebook, são 4.8 milhões de pessoas. No mundo, são 1.175 milhões de pessoas. Portanto, é a maior rede social do mundo, sempre, e não há nenhuma sequer parecida. E, portanto, acho que todo o tipo de organizações, tirando, se calhar, alguns casos muito especiais, deve lá estar e gerir corretamente em função dos seus objetivos, que é servir os munícipes. E, portanto, é isso que faz, e muito bem. Ou seja, aumenta a qualidade. Se calhar até consegue não sobrecarregar serviços que podem ser tratados por via eletrónica, de uma forma mais facilitada, e utilizando a internet e dispositivos móveis e a acessibilidade, faz com que seja muito mais rápida a informação. É mesmo esse fator que é em tempo real, portanto, a informação está sempre disponível, o site é mais lento a atualizar, e é o fator social. Portanto, os meus amigos, não é? Eu posso partilhar com os meus amigos, que se calhar estão no mesmo município, e, olha, esta informação é interessante. Portanto, os próprios fãs é que também ajudam a divulgar a palavra. Portanto, este efeito social é uma forma de potencializar o... E voltámos à questão inicial que eu lhe pus, que é a questão de se uma rede social é mais para divulgar ou mais para prestar serviço. Na Câmara está claramente separada uma coisa que é divulgação de informação, num site onde presta um serviço, onde se pode ver a quantidade de água, eventualmente, ou consultas de urbanismo, não sei, esse tipo de coisas que não há mais no site. Portanto, ou seja, na rede social, ou no Facebook, exatamente, concretamente, é conveniente prestar serviço mesmo, ou, há bocado, comprar e vender coisas ali? Bem, depende das áreas, no caso... Claro, está, os produtos não são nossos, a gente não controla aquilo, não é? Se eu faço ali um serviço de venda, posso ficar sem ela. Sim, no primeiro caso, em relação à Câmara, portanto, se já tem a prestação de serviços no website, aliás, integrado em outro tipo de programas, é lá que deve ser socializado, aliás, sem dúvida, portanto, a Câmara deve utilizar para divulgar. Mas agora, dependendo da organização, por exemplo, se for uma empresa, pode perfeitamente, para além de ter a sua loja online no website, que é lá que deve ter, pode também, com mais uma forma, mais um canal de vendas, pode ter integrada no próprio Facebook e também vender lá. Aproveitando, por exemplo, as compras em grupo, os descontos que faz para grupos, convidar amigos, portanto, há vários aspectos sociais que pode fazer com que a venda tenha mais projeção através do Facebook. Não quer dizer assim, todos os negócios. Mas há promoções, coisas um bocado estratégicas. Há tempos, promoções, portanto, resultam muito bem. Portanto, agora, dependendo de cada negócio e cada empresa, a sua estratégia, pode ser mais ou menos recomendável e também em que peso, ou seja, qual é o orçamento que deve alocar. Mas sim, é sempre bem visto para vendas, para comunicação e outros objetivos também. Essa comunicação existe? Esta prestação de serviço, não serviço, provavelmente, falávamos há bocado, o institucional das águas ou do urbanismo. Este tipo de informações é uma coisa exponencial que está a ser desenvolvida? Como é que olha para isto? Ainda bem que falou agora das águas. Estou-me a lembrar de um caso, de uma formação que temos aqui há pouco tempo, especialmente para uma organização ligada ao fornecimento de águas, e até nos permitiu também aprender como é que gerem estes casos, enfim, muito específico. E no caso era interessantíssimo, porque tinham imensos conteúdos para partilhar, em termos de tecnologia, em termos de qualidade da água, da segurança, se existem cortes, eles conseguem avisar. Portanto, apesar de algumas áreas se querem mais sensíveis, se for bem gerido, com as pessoas certas, que é o caso, conseguem-se resultados muito interessantes e aumentar a qualidade e aproximar, neste caso, das pessoas interessadas. Já agora eu gostaria também de fazer aqui uma diferença, que é uma confusão muito frequente no Facebook, que são os perfis e as páginas. Existem outras redes sociais que também têm esta distinção, outras não, porque o Twitter não tem esta distinção, ou o YouTube. Mas no Facebook existem os perfis, que devem ser para qualquer pessoa, deve ter um perfil, e depois, tudo o que não sejam pessoas, deve ter página, organizações, websites, projetos, etc. E há uma grande diferença, até por aquilo que podem fazer. Com a página tem estatísticas, podem fazer publicidade, são os fãs, enquanto nos perfis são os amigos, e permite personalizar, e aliás, e só nas páginas é que devemos ter um papel ou comercial ou institucional. Nos perfis é um papel pessoal. Já agora gostaria também de dizer uma outra coisa, que é, há a ideia de que, e parcialmente correta, que as redes sociais são grátis, e são, as redes sociais são grátis, mas têm custos. Ou seja, era como a Carla estava a dizer, normalmente deve-se reservar verbas para isto, até aliás, no próprio plano de marketing, na componente digital, reservar, porquê? Porque pode haver ideia, ah, é grátis, ok, é, mas, então, vamos ter que ter alguém alocado a gerir, portanto, já vimos, aliás, e que as redes sociais sabem que exigem muito tempo, exigem mesmo muito tempo. Aliás, em alguns casos, é um trabalho a tempo inteiro para uma ou mais do que uma pessoa. E, portanto, isso tem um custo. E depois, para além disso, é preciso produzir conteúdos, produzir imagem, a imagem é o que é mais viral no Facebook, é importante produzir imagem, produzir vídeo, também é muito importante, e, também, eventualmente, fazer publicação no Facebook, se se justificar, portanto, cá havia a comunicação e a publicidade, e, também, via personalização de páginas Facebook, utilizando aplicações que também podem ou não ter custos. Mas, no limite, pode ser tudo gratuito, mas, agora, dependendo do caso, pode ter custos variáveis em função dos objetivos. Vasco, agora, imagina-me, eu vou ter consigo, tenho uma empresa, quero criar uma página no Facebook, assim, logo, em primeira mão, o que é que me aconselha? Bem, em primeiro lugar, verificar o que é que já tem na área digital. Nada, não tenho nada para começar a dizer. Então, vamos ter que fazer tudo na área digital. Portanto, o website, o YouTube, o Facebook, o Twitter, o Google+, o LinkedIn, portanto, e mais, meia dúzia de redes sociais são importantes. Portanto, não nos ficamos por três, é preciso apostar em seis a dez redes sociais, agora, dependendo da empresa, e o tempo que vamos alocar, depende do projeto. Depois de ter a página, portanto, devemos começar por colocar os seus conteúdos, portanto, a imagem de capa, começar a ter uma estratégia de comunicação, portanto, o que é que vamos comunicar, personalizá-la pelos objetivos, e depois há aqui um pequeno promenor, que é, imagina que nós temos mil fãs. Quando publicamos alguma informação, nós nunca chegamos, regra geral, aos mil fãs. E, normalmente, as empresas pensam que sim, quando eu publico alguma coisa, todos os fãs vêem. Não. Na melhor das hipóteses, aliás, um objetivo que se devine é chegar a 20% dos fãs, se for uma organização comercial. Se não for comercial, pode ter outras métricas. Se chegar a 20%, neste caso, seriam 200, já é muito bom. Como é que se consegue chegar aqui? É, se for, se tiver objetivo comercial a empresa, não publicar os seus, não começar a vender, mas sim, publicar a informação que interessa aos fãs. Por exemplo, vamos supor que... Cativá-los, não é? Cativá-los, ou seja, dar aquilo que lhes interessa a eles e não aquilo que me interessa a mim. Vamos supor que estão no ramo das telecomunicações. Então, eu posso dar dicas sobre a utilização de telemóveis, do iPad, portanto, de aplicações, de funcionalidades, que eles vão adorar, porque toda a gente tem um smartphone, não é? E depois, se eu publico uma promoção, já consegui ter mais notoriedade no EdgeRank, que é um algoritmo do Facebook, que faz com que na próxima vez já chegue a mais fãs. Portanto, daí a estratégia e o planeamento dos próprios conteúdos são muito importantes, porque isto determina a quantas pessoas eu vou conseguir chegar. Mas quando eu divulgo, ou quando tenho uma ação, não interessa qualquer coisa no Facebook, não chego a todos os meus amigos, a todos os meus fãs? Nem nos perfis, nem nas páginas. Mas não é dirigido para todos? É, mesmo que nós coloquemos... Mas porque eles não abrem, é isso? Não, portanto, existem vários fatores que influenciam. Porque, aliás, imaginem, por exemplo, vamos supor, no caso de 600 amigos, imagine que ao publicar uma informação, os 600 amigos viam. E agora, sempre que os 600 amigos publicarem, via, era tanta informação que não conseguia dar resposta. O que é que o Facebook faz? De acordo com vários critérios do algoritmo do Facebook, ele determina se deve ou não receber a informação dos seus amigos, em função da interação que já teve com eles, da afinidade e outros fatores. Mas isso, desculpe, é o Facebook que determina ou é cada pessoa nas definições? Automaticamente o Facebook. Daí seria importante, se eu tiver o hábito de partilhar, tanto até nos perfis, do ponto de vista aqui de marketing pessoal ou comunicação pessoal, como nas páginas, para o hábito de publicar coisas realmente interessantes, os amigos ou os fãs da página vão interagir, gostaram, comentam, e então, no algoritmo do Facebook, ele vê que é relevante e na próxima vez, quando enviar a informação, já aparece. Então, se não vai para 20, já vai para 21%. Exatamente. É uma das técnicas para se conseguir comunicar mais eficientemente. Portanto, é para se provocar reação. Exatamente. Portanto, apesar do Facebook ser simples de utilizar, não é tão simples assim uma utilização realmente eficiente e profissional. Não é que seja complicado, mas é um assunto... Faz parte da tal formação que é preciso ter para perceber como é que aquilo funciona. estudar o assunto, seja por que via for, existe muita informação na internet ou em livros ou nas formações, é importante a pessoa estudar o assunto val a pena para ter resultados mais interessantes. Muito bem. As dicas do Vasco para aplicar... Completamente e concordo a 100%. E, de facto, acho que o Vasco fez uma correção porque a questão é esta. A inscrição é gratuita. Agora, nós estarmos lá de uma forma que vai ser uma mais-valia para a empresa e isso não é gratuito. Claramente não é gratuito porque nós temos que investir. Temos... 30 segundos. 30 segundos. Que é a possibilidade de poder ir fazer um curso online totalmente gratuito que é o Redes Sociais para Empreendedores através do endereço vascomartes.net barra empreendedores. Inscreve-se e os estudantes ou desempregados não pagam rigorosamente nada para esta formação. Portanto, é o contributo que damos para que as pessoas possam também lançar os seus projetos nas redes sociais e tenham formação para isso. E aqui fica a sugestão. E nós dizemos adeus até depois das férias. E aí